Fala pessoal, bom dia, começando mais um ao vivo aqui na Feria na Concórdia, aqui logo em frente, essa entrada é em frente ao metrô, ela fica na região pestana 1833, é um corredor bem grande, que vai até o acesso principal da feirinha, estamos esperando o pessoal entrar aí, já estamos passando mais de 30 pessoas ao vivo, bom dia a todos que estão chegando para acompanhar mais um, mais uma live aí da Feria na Concórdia para mostrar para vocês as novidades, tanto em moda evangélica, sobretudo, calça jeans, legging, muitas outras opções que tem aqui também na Feria da Concórdia, essa aqui, como eu falei no começo, essa é a entrada do metrô, filmar para vocês o metrô, aqui é embaixo do viaduto do metrô, e o metrô fica daquele lado ali, aqui é o metrô, atravessou aqui embaixo, passou por embaixo do viaduto, já sai na entrada em frente à feirinha da Concórdia, tá? Vamos entrar, vamos conferir, eu vou passar aqui, vou passar aqui nessa entrada, vou mostrar para vocês um pouco dessa entrada, e depois vou para a entrada principal, principal, para poder mostrar como que chega por lá também. Bom dia, bom dia, Imari entrando na nossa live, bom dia Rita, bom dia Jessica, bom dia Iris Bom dia, Cris, bom dia todo mundo que está chegando, conferindo mais uma live, para você aqui, Jamaló do Esquerdo, uma banca aí com uma enorme variedade, top drop de pole, shortinhos, então muitas opções para vocês, na minha direita tem uma lanchonete, para você que quer tomar um café, um suco, um salgado, um salgado aí, vai estar muito bem servido aqui na feirinha da Concórdia, bom dia Fernanda, bom dia Deia, bom dia Fabiana, vou conferir mais um live, calça leg, para quem gosta de calça leg, várias estampas, olha essa estampa que bonita, tem umas estampas lá em cima também, estão a partir de R$ 12,00 a leg aqui. Bom dia, bom dia Lu, bom dia Ro, bom dia XB, bom dia Graciana, olha aqui ó, calça leg, moda infantil também tem aí, tem vários conjuntos de moletom, tem jeans também aí, ó, tamanhos do 1 ao 16, o pessoal já perguntou aí, moda infantil, daqui tem tamanhos do 1 ao 16, lembrando que eu estou na entrada do metrô, olha ó, tamanhos do 1 ao 16, tem jeans também, tem moletom, tem de tudo para criança, agora com a moda evangélica aí, social, saias, vestidos, vou mostrar para vocês aí, vestidos aí a partir de R$ 45,00, olha os detalhes dos vestidos, então tem muita coisa muito bonita, moda evangélica para vocês, tem blazer, camisa social aí, manga longa, tem manda curta também, a partir de R$ 25,00, as saias a partir de R$ 20,00, então tem muitas outras opções aqui para vocês de moda evangélica. Então essa aqui é uma das muitas bancas de moda evangélica que tem para vocês. Passando mais um pouquinho, vamos aqui mostrar para vocês, mais moda feminina, aquelas blusas pessoal, acostumado com aquelas blusas com peninho, olha lá em cima, a partir de R$ 25,00, tem xadrez, tem as camisetas xadrez também, camisetas xadrez para quem? Para quem pergunta o preço, a partir de R$ 25,00 você já começa a comprar aqui na ferieira concorrente. Tem saia, blusinha, muitos estilos diferentes para vocês. Bom dia Cíntia, bom dia Fernanda aí, conferindo mais uma live. Uma moda íntima também aqui, tem vários estilos para vocês antes de vir. Agora para quem curte jeans, vai gostar aqui, calça jeans, tem calça jeans flare, tem vários estilos de calça jeans, shorts jeans e macaquinho jeans também tem, tem aqui macaquinho que ele quer jardineira, né, jardineira curta. O pessoal fala bastante aí da jardineira, então tem aqui shorts jeans, calça jeans, calças aí a partir de R$ 50,00 e shorts jeans a partir de R$ 35,00. Então tem muitas opções aqui, para quem gosta de relógio também vai achar muitas opções de relógio. Uma pergunta bem legal, o que a Cleide fez, Cleide Regina Rodrigues, perguntou se tem banca com cintos. Um dia, Cleide, existem várias bancas que vêm em vários estilos de cintos aí, vários modelos de cintos para vocês aproveitar. Bom dia Fernanda, Fernanda, algumas bancas aceitam e outras não. Então depende da banca aí, tem banca que parcela, tem banca que não parcela, então antes de comprar, pergunte, tá bom? Então lá, moda feminina para vocês, ó, vestidos, saias, calças. Tem aquela calça, aquela saia, tá, quem procura? Saia longa. Olha que bacana. Aquelas blusas de transparência. Calça de beludo. Calça de beludo. Oi, moça. Tá. Onde é a Cida. A entrada que eu estou fica na Avenida Ranjal Pestana, 1833, bem embaixo do viaduto da Ranjal Pestana. Tá. Mais, hein, moda evangélica com moda também em geral. Ó, saias aí a partir de 35 reais. Saias jeans. Saia jeans. Saia jeans. Saia jeans. Saia jeans. Saia jeans. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó, essa aqui também tem tamanhos grandes, então vale a pena conferir. Bom dia. Saia longa preta. Vamos fazer aquela pergunta ali para a moça. Moça, quanto custa a saia? 50. 50. A partir de 50 reais aquela saia preta que fizeram a pergunta aqui. Fica aqui na frente da entrada do metrô que você vai encontrar aqui para vocês. mais, hein, moda evangélica. Tem aqui, tem do outro lado também aqui, ó, meu lado esquerdo, tem ali, ó, mais moda evangélica. São saias jeans. Tem moda infantil. Mais moda infantil. Tem também mais moda feminina lá, ó. Calças aí em vários estilos. É que o material é muito bom e aquela saia você é muito difícil você encontrar aquela saia preta. Se você encontrar aí por aí, você vai achar muito mais de 50 reais, tá? Então é bem difícil você encontrar uma saia daquela. Por isso que o valor é um pouquinho, às vezes, mais alto, né? Ó, outra banca aí de moda infantil. Tamanhos de 1 a 16, gente. Tem moletom, tem jeans. Patrícia, Patrícia, nunca acho, me faça endereço e ponto de referência. Ó, um ponto de referência muito fácil é no Largo da Concórdia aqui no braço. Ó, você vai procurar o Largo da Concórdia. Tem duas entradas... Tem duas não. Tem três... Não, tem duas entradas no Largo da Concórdia. Largo da Concórdia é a praça principal do braço, tá? Temos duas entradas em frente à Praça Largo da Concórdia. Você vai encontrar tranquilamente. Os números é 107 e 131. É os números das entradas do Largo da Concórdia. Tem uma entrada principal também aqui na Rua do Gasômetro 873. Ó lá, as calças jeans aí infantil. Partiu de 20 reais aí. Firmou deixar aqui pra vocês. Tem masculino e feminino pra vocês. Mais uma banca aí cheia de top-profit. Calças aí. Fala, Guilhermina. Guilhermina, aqui os botes aqui que ficam na entrada ali do metrô, tá? Debaixo do viaduto do Gasômetro é uma entrada e debaixo do viaduto da Rangelsa está em outra entrada. 1.833 ao longo, é bem em frente, em frente à estação de trem e metrô do braço. Bom dia, Solange. Solange, não tem corredor aqui, tá? Essa aqui é uma entrada, que é uma passagem pra entrada principal da feirinha. Ela é a entrada do metrô. Então, se você vem de metrô, você vai encontrar facilmente bem em frente ao metrô aí. Embaixo do viaduto Rangel Pestana. Calça jeans valor a partir de R$ 45,00, tá bom? Tem a partir de R$ 45,00, tem aqui a partir de R$ 50,00. Depende da banca, do box aí que você pode encontrar. Ó, como eu mostrei antes um pouquinho ali, tem também saias jeans, tem camisas jeans, tem jaqueta jeans. Tem tricô, pra quem tá procurando tricô pra comprar também, pra revender, pra quem compra no varejo também. Tem várias opções em calça jeans, jaqueta, tricô. Onde a Regina, Fabiana, tem muitas gusas de frio aqui na feirinha. O pessoal tá vendendo muito. Tem já pra moda. O pessoal tá chamando aqui pra moda. Já veio pra cá. E vocês vão conseguir entrar facilmente pra pedir. Manda um salto já. Manda um salto já aqui. Vou precisar de dar entrevista, viu? Vou dar água. Pessoal que procura moda íntima com moda frio aí. Meias, tem luvas, tem moda íntima masculina e feminina. Calça samba canção lá em cima. Calça jeans, calcinha, meias. Tem muitas outras coisas bem legais aqui. Calças de sarja, a partir de R$ 30,00 as calças de sarja. Mais blusas de tricô. Pessoal que busca tricô. Muitas bancas estão vendendo tricô. A partir de R$ 25,00. Muito legal. Bom dia, Carolzinha. As meias tem um pacotezinho. O pacote delas sai a partir de R$ 10,00. Tá bom? Vale a pena conferir. Procurando leg, mais leg aqui. Começa a entrada do metrô. Olha o pessoal aí. A partir de R$ 12,00. Várias estampas diferentes aí. Saias também. Então tem vários estilos. Olha quantas estampas bem legais. Top também. Então você que curte a academia com uma legging aí estampada. Aqui você vai encontrar facilmente. Bom dia. Erika Menha diz isso. Rua do Gasômetro 873 é a entrada principal da perinha. Essa que eu estou é na Avenida Região Crescana. Olha a água. Rua do Gasômetro 883. Rua do Gasômetro 883. Bom dia, Fabio. Bem provador assim, tá? Vamos mostrar pra vocês aí. Essa parte que é a entrada do metrô. Agora eu vou pra entrada principal. Olha a água. Que fica lá do outro lado. Olha, tá vendo? Debaixo do viaduto. Esse é o viaduto do gasômetro. Vou mostrar pra vocês. Olha o pessoal atravessando lá. Qual? Essa é a entrada principal do gasômetro. Então vamos pra lá agora mostrar pra vocês. O endereço fica... Olha lá. O endereço é Rua do Gasômetro 873. Essa é a entrada aqui principal da perinha. A gente tem as escadas rolantes e muitas outras bancas aqui também. Ó. A Jennifer perguntou se a gente tem WhatsApp aí. Então vale a pena você conferir nosso WhatsApp aí que eu vou passar pra vocês. Então já aproveita pra anotar. Tá? Vamos lá. DDD 11... Já anota aí, ó. DDD 11 92005 6487. Tá? Então, repetindo novamente aí a entrada principal da ferinha pra vocês. Boa do Gasômetro 873, bem embaixo aí do viaduto do Gasômetro. Nosso WhatsApp, de novo, repetindo. 011 92005 6487. Onde a Roseli tem estacionamento aqui também. Valores, chama no WhatsApp o pessoal aqui da ferinha que você confere tudo aqui pra vocês. Ó, muitas bancas aqui. Já começam os corredores aqui na entrada principal. Já começam os corredores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, T, T, R, S. Então, tem até o West aí, tem os corredores aqui pra vocês. Vou mostrar aqui da minha esquerda e vou pra direita. Aqui é o corredor A. Tá? Ó, o corredor A aqui, ó. Ó, uma plaquinha lá em cima, corredor A. Então, tem muitas bancas aqui no corredor A. Tem moda masculina, feminina, infantil. Tem moda, também tem moda BB. Tá? No corredor B. Nossa. Corredor B. Muitas outras bancas. Então, lembrando que a feirinha tem mais de 1500 bancas. Mais de 1500 bancas. Ó, corredor B. O corredor C fica no meio aqui da escada rolante, tá? Ó, bem embaixo dela. O corredor C vai até o outro lado, lá até o final. Então, corredor D. E o outro aqui, corredor E. E de elefante. Ó, aqui ó. Corredor E. Que vai até o outro lado também. Tem uma parede ali, mas se dá a volta e tem mais bancas por lá. Bom dia, Silvia. É isso mesmo. No feriado não abrimos o feriado. O dia primeiro do trabalho. O pessoal também precisa descansar aí pra vocês. Então, vale lembrar aí pra vocês. Ó, aqui ficou a entrada principal. Mostrando pra vocês diferentes aí. Modelos aí pra vocês. Induzir aquela na transparência, no vestido. Tem muitos, muitas peças, né? De inverno, ó. Na estampa de xadrez. Ó. Então, vale a pena conferir. Esse é o corredor K. Que fica mais aberto aqui, ó. Corredor K. Ó, o corredor K. Lá na frente. Esse corredor inteiro aqui é o corredor K. Pra quem tá procurando. Aqui a gente vai entrar no outro galvão. Vou mostrar pra vocês mais novidades. Ó. A Val Lima perguntou aí em São Paulo. Se for de trem, qual estação desce? Vamos lá. A Val perguntando aqui. Val, é o seguinte. Estamos no Brás. Bem no centro do Brás. Bem em frente à estação de trem e metrô do Brás. Tá? Não tem erro, tá bom? Saiu da estação de trem e metrô. Você já tá aqui na feirinha da Concórdia. Endereço. Rua do Gasômetro 873. Tem também entradas no Largo da Concórdia. Tem entradas aí em frente ao metrô. Então, não tem como errar. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do outro galvão. Tá? O pessoal pediu bastante aí nas lives. Vamos mostrar. Então, vale a pena conferir. Ah, vou mostrar aí pra vocês. Tem, já na minha frente aqui. Calças leg. Tem calça jeans. Shorts jeans. Saia jeans. Tem tudo em jeans. Vestidos em jeans. Ó. Moda plus size em tricô também tem. Cardigan também tem. Vestidos também tem. E o melhor de tudo é os preços. A partir de 20 reais você já começa a comprar aqui. Então, vale a pena. O pessoal perguntou aí qual o melhor dia pra fazer a Concórdia. Compras aqui na Fênia. Tem um dico a vir na semana. Aqui na semana, infelizmente, tem que vir no sábado. No sábado eu costumo estar um pouquinho mais cheio. Tá? Então, de segunda a sexta é mais tranquilo pra fazer compras. Mais moda feminina aqui pra vocês. Também tem vários estilos. A partir de 35 reais os estilos. A partir de 35 reais os estilos. Body a partir de 20 reais no atacado. Pra quem procura esse estilo de material aqui ó. Tá vendo? Esse conjuntinho top com calça. Também tem. Pessoal procura. Tem aqueles estilos no couro. Que da aparência em couro também tem. Então, muita coisa legal. Pessoal, tô procurando pra mostrar pra vocês mais moda evangélica. Já mostrei bastante. Olha mais aqui pra vocês. Mais vestidos aí. Visos de moletom. Tem muitas coisas diferentes. Olha lá. Jaquetas. Tem muita coisa legal. Tem jeans. Vestidos jeans pra quem gosta. Tem muitas opções pra vocês. Estou no corredor M. M, 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 M. Onde a Carolzinha. Algumas bancas vendem. Aí você como a... A Sara. Você e a Sara perguntou aí de moda, tal mãe, tal filha. Algumas bancas aí vendem, tá? Então, tem que procurar um pouco. Porque é mais difícil de achar. Mais tempo eu já vi. Tá bom? O Dia Maria. Estou focando aqui nos outros corredores. No corredor A que eu mostrei semana passada ou retrasada. Tá bom? Tem que mostrar mais os corredores aqui. Pro pessoal. Mostrar aí os corredores da Feiti. O pessoal que procura blazer. Também tem bastante aí. Pra vocês. Então, o pessoal perguntando aí. Pra mostrar. Moda evangélica. Eu vou mostrar pra vocês. Já, já. Assim que eu encontrar uma banca de moda evangélica. Repetindo o WhatsApp. Vamos lá. 011-2009-2005-6487. Olha lá. Isso aí, ó. WhatsApp da feirinha pra vocês. Mais uma vez. Anotem aí, ó. A gente digitou aí pra vocês nos comentários. Então, ó. Olha o comentário. Tá lá, ó. 92005-6487-DDD11-SP. Blazer. Vamos lá. Moça, bom dia. Tudo bem? Quanto tá custando os blazers? 32. 32. A partir de 32 reais no varejo, o seu valor? Varejo. No varejo. No varejo. No atacado sai quanto? Dá pra fazer 28. 28 a partir de 6 peças? Isso. A partir de 6 peças aqui no atacado. Isso. Então, pra vocês aí. No varejo. Quem compra no varejo, 32. Quem compra no atacado, 28 reais. Então, tem muitas opções pra vocês. Aqui, de moda. Tem linha pra vocês. Tem vestidos. Vários vestidos aí furtos. Muito obrigado, moça. De nada. Lembrando que eu estou no corredor N. N de navio aí. Pra quem tá procurando saber. É um dia já que não abrimos de domingo, tá bom? Maquiagem. Quem procura maquiagem vai encontrar também várias opções de maquiagem. Cosméticos aqui na ferieira Concórdia. Tá? Corredor N de navio pra vocês. Com essa colete, pessoal. Tu viu? Colete. Não esqueci da moda evangélica, tá? Tô aqui rodeando pra ver se eu encontro uma banquinha aqui. De moda evangélica. De moda evangélica. Lembrando que eu filmei no começo da live moda evangélica. Eu filmei duas, três bancas aí de moda evangélica. Então, quando acabar a live, você consegue assistir novamente pra pegar aí o começo da live. Horário de funcionamento. Vamos lá. De segunda a sexta. De segunda a sábado, na verdade. De segunda a sábado, das cinco da manhã até as três horas da tarde. Lembrando pra vocês. Horário de funcionamento. Segunda a sábado, de cinco horas da manhã até as três horas da tarde. Vamos lá. Coletes. Colete, jaqueta, hein? Tem bastante opções. Bom dia, moça. Tudo bem? Os coletes de jaqueta estão saindo a partir de quanto? A partir de setenta. A partir de setenta reais. Então, fica no corredor O. Qual o número da sua banca? Três. Três. Então, corredor O, banca três. Três. Muito obrigado, moça. Boas vendas. Três. Três. Então, passando pra outro corredor. Pra vocês. Mostrando mais aí. Corredor P. P de pato. Não, aqui é pra... Mostrar pra vocês o corredor P aí. Pra vocês. Ó. Aquelas calças leg que imitam o jeans. Ficam muito parecido com jeans. Tem bastante modelos pra vocês. Conferindo. Jaquetas. Tem muitas jaquetas. Body. Blusão. Blusa. Vários estilos aí pra vocês. Conferindo. Tem moda masculina. Tem outros estilos também. Moda infantil. Também tem aqui. Um dia, Eliane. Qual o endereço? Rua do Gasômetro. Metrô do Brás. Bem em frente à estação de trem. Metrô do Brás. Tem mais opções aí. Cachecol. Botas. Botas. Que é pro inverno. Meias. Então tem muita coisa bem legal. Aqui. Na feirinha. Vamos botar esse corredor aqui. Tem moda plus size. Pra quem perguntou. Moda plus size. Entendeu? Tem saia. Tem camisetas. Camisas aí. No plus size. Aqui no corredor. Ó. Também aqui ó. Tamanho plus size. Olha lá ó. Os macaquinhos de 100 reais. Por 60 reais. Vale a pena conferir. Pra vocês. Onde é Silvana. Silvana. Pra acabar lá. E você consegue pegar ali no comecinho da live. Eu filmei. Eu filmei várias bancas com saias. Saia longa. Então você vai curtir. Na saia que eu filmei. Assim que acabar. Você consegue assistir novamente. Tá bom? Vai ficar aí. Salvo na nossa página do Facebook. Estão mostrando aqui no corredor M. Repetindo o Whatsapp pra vocês. Já anotem aí. Vou repetir o Whatsapp. 011 920056487 É isso aí. Vamos aqui pro outro corredor. Que é o corredor M. M. De Maria. Com vários estilos em moda também. Bom dia Jack. Já que você encontra em várias bancas. Em vários corredores aí. Moda masculina. Então não tem como errar. Moda evangélica. Achei mais uma banca aí de moda evangélica. Que é o pessoal mesmo vendo bastante. Tem saias. Vizinhas. Olha quantas saias. Meio guide aí pra vocês. Tá bastante na moda aí. Tem tamanhos grandes aí também. Fica no corredor M. Fica no corredor M. De Maria. Ó. Não tem bancas que vendem até o G8. Então não se preocupe com roupas grandes que você vai encontrar. Bom dia Johnny. O mesmo horário da semana também. Segunda a sábado das 5 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Bom dia Tati. Isso. É a mesma ferinha que tem as escadas rolantes. Isso. Só que esse aqui é o outro galpão. Fica na direita das escadas rolantes. Quando você entra direto aqui na ferinha. Na em frente das escadas rolantes. Você vem pra direita. Você entra nesse galpão que eu estou. Que é a outra parte da ferinha. Da concorra. Então é isso aí pessoal. Essa foi mais uma live que eu vou mostrar pra vocês aí. Termina aqui nas bolsas. E moda infantil. Estou esperando um pouquinho também. Com plus size. Blusinhas aí. E pijamas. Pessoal procura pijamas. Já vi pessoal perguntando bastante sobre pijamas. Ó. Tem vários vestidos de pijamas. Tem pro verão. Tem pro frio também. Lá em cima ó. Não vale confiar. Tem pro infantil também. Mostra as bolsas. A Carla já olhou aqui as bolsas. Já quer olhar as bolsas. Vamos terminar por aqui. A live mostrando as bolsas pra vocês. Repetindo o WhatsApp da feirinha. Vamos lá. 011 92005 6487. Manda lá a sua dúvida. Manda lá a sua sugestão. E também se você quiser receber novidades aí. Aqui na ferinha da Concordia. A gente envia pelo WhatsApp também. Fotos pra vocês. É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanham mais uma live. E até semana que vem. Tchau.